Tá, vamos começar primeiro com o tarô, né, o tarô propriamente dito? Tarô? Supostamente, tá, apesar do baralho de Marcelo, o tarô de Marcelo ser a base europeia para leitura e com arcanos muito... Arcanos significa mensageiro, viu, gente? Com arcanos muito bem marcados, né? Salve, meus irmãos, tudo na paz? Hoje vai ser um bate-papo e o Fernando tem consciência que tá sendo gravado e hoje nós vamos falar um pouco dos tarôs que nós jogamos e das formas que nós jogamos. Eu convidei o Fernando aqui, tava conversando com ele um pouco antes e a forma que a gente lida é muito parecida, mas o Fernando tem uma afinidade maior do que a minha com o tarô cigano, com o baralho cigano, vamos colocar assim. Porque eu realmente não tenho tanta afinidade com o baralho cigano. A minha afinidade, a minha afinidade que eu tô falando com o Fernando é com o tarô de Marcelo e com o tarô dos Orixás. Aqui no canal, pra quem é membro do canal, eu já falo alguma coisa sobre o tarô dos Orixás, mas dentro da minha cultura, dentro da minha conexão, foi o que me supriu pra ter contato e ser mais uma forma de trabalho oracular junto aos búzios. Eu não me divulgo muito na questão do oráculo, eu gosto muito das ações. Tipo, o oráculo com o tarô, nós podemos ver alguma coisa que vai acontecer ou ver um possível remédio com uma situação que já está acontecendo. Depois eu quero que você dê sua opinião sobre isso. Mas com as ações como a mesa radiônica, um ebó, um trabalho, nós conseguimos, sei lá, ter um foco melhor numa solução do que você esteja vivendo agora. Mas o tarô, o tarô dos Orixás, ele traz pra mim também, trouxe pra mim também uma cultura de Orixás que eu não cultuo. Ele trouxe pra mim uma referência obrigatória de ter o conhecimento de Orixás que muitas das vezes eu tinha uma ideia errada e eu temia. Por exemplo, Fernando, todo mundo tem um medo terrível de Iku. Iku é o Orixá que representa a morte, a passagem pra outra vida, que vai levar as pessoas pro reino de Atotô. Então, levando isso em consideração, nós entendemos que a morte seria apenas o desencarne da matéria, mas do dentro das lâminas e do entendimento do tarô dos Orixás pode ser a morte de uma situação, a morte de um problema, pode ser a questão de interpretação e da intuição, tanto da questão técnica quanto da intuição de quem está aplicando, de quem está fazendo o jogo. Então, a forma de conhecimento hoje, por isso que eu tenho muito receio de falar dos Itãs, quando a gente conversou, porque algumas pessoas podem entender os Itãs e entender um Orixá literalmente, literalmente, sendo que a constituição da vida, aqui pela nossa cultura de Umbanda, tudo é com base nos Orixás, aqueles que conhecemos e não conhecemos. Então, cada vez que você ganha conhecimento, cada vez que você tende a aprender um pouco mais, para desenvolver aquilo que você faz, traz um benefício que é subsídio mental. Se você trabalha na Umbanda para suas entidades trabalharem junto a você, e se você trabalha com o tarô, como é o meu caso, dá um entendimento de que não é literal. Ah, Fê, falei demais. Fala o Fê agora. Não, tá ótimo. Então, quando os escravos vieram para o Brasil, foram várias culturas misturadas, né? Tanto a cultura yorubá com a cultura banto. Então, cada um tinha a sua origem. Vieram até os negros muçulmanos, os malê, né? Então, eles tentaram unir esses Orixás a encontrar congruências entre eles. Eu acho que a IQ não é muito comentado, porque as pessoas têm medo da morte, têm medo dessa transfiguração, dessa mudança, né? Mas tudo que é vivo morre. Ainda eu diria lá no Alto da Compadecida, não é? Então, assim, tudo que é vivo morre. E as pessoas realmente interpretam de uma forma muito literal tudo. Então, se você fala IQ, pronto, vamos fugir. Existe um ITAM, por falar nos ITAMs, em que IQ estava perseguindo o Xaguian, ele vinha pela beira do rio, e o Xaguian pediu ajuda para Ewa. Ewa estava com as suas lavadeiras, na beira do rio, e ela escondeu o Xaguian dentro dos balai de roupa, né? E passou, perguntou por ele, e ela falou que não sabia. Então, a esperteza, a sagacidade de Ewa teria salvo, né? O Xaguian naquele momento. Mas, na verdade, o que é o Xaguian? É a vida, é a expressão da criação. A morte perseguindo a vida, e a vida prevalece. Então, só que as pessoas são muito literais, né? Então, já vem com aqueles, ah, não pode entrar no rio, porque a morte vai chegar. É, não, sabe, aquela coisa, tem uma passagem que Ogum dá de presente para Imanjá um pente. Pronto, por conta disso, o mar tá cheio de pente, porque no fim do ano, dentro da barquinha de Imanjá, todo mundo coloca pente. Aqui, aqui no rio, tem um kit pronto, que você compra em casa de Umbanda, para dar de presente a Imanjá. Um espelho, um pente e um perfume. É, aqui também. Estamos estragando o mar. É, e é interessante que foi, foi se criando esse culto a Imanjá, porque existe uma Imanjá que já era cultuada desde a vinda dos escravos e a Umbanda veio e ainda está, né, adaptando esse culto. Então, ela coloca muitas associações, né? Eu falo sempre do manjar, do manjar com a... Nem sei se na África tem isso, mas pelo fato de Iyemujá, né, semelhante a Imanjá, que é semelhante ao manjar, você oferece o manjar de coco para Imanjá e tá tudo bem, e ainda fala que a comida é predileta dela. E você sabe que uma das comidas prediletas de Imanjá é o milho cozido, refogado no dendê e cebola e camarão seco. Olha que coisa interessante. Você sabe, Fê, uma coisa que eu reparei, não sei se você teve, é, você reparou isso também. Devido à cultura, no fundo, dos orixás brancos, é, isso fora da Umbanda, mesmo algumas pessoas com conhecimento têm receio de botar dendê para comida para orixá de direita. O orixá de direita que você fala não oferece para Oxóssi? Não oferece para Oxóssi, para Inhaçã, para algum... Ah, botaram na cabeça que... O orixá de Dendê, gente. Dendê não é só para Exu, não, meu povo. Dendê não é só para Exu, Exu, não é só para 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 Exu. Quebrar esse... Quebrar esse misticismo errado, gente. Pelo amor de Deus, a gente não tem que julgar. Por exemplo, a gente não faz corte, mas a gente sabe que corta para orixá, de direita. Sim, claro. Você sabe que na feitura de santo, digamos assim, na iniciação, no culto de Ifá, na África mesmo, só se usava um com quem, né, que é a galinha da Angola e um pombo. Ponto. Aqui, quanto mais bode, melhor. É bode, é cabra, é galinha, é pombo, é ibi, né, que é o caracol. O ibi corta-se para Oxalá. Sim, sim, sim. Se sangra, não é ele. Se sangra o ibi para Oxalá. O que é o ibi, Fernando? É o caracol branco. Hum, porque a pessoa... O que é o ibi que sangra para Oxalá, meu Deus? Sangra para Oxalá e se sangra para os budes também. A gente que tem uma cultura que não faz isso. Aí a gente pergunta, por que que o ibi, ele representa Oxalá? São coisas que, vejam bem, às vezes o Itã não explica, mas a cabeça da gente explica. Se você pensar sem viajar muito na maionese, você vai entender. Você sabe que o ibi é hermafrodita, né? Sim. Os caracóis são hermafroditas. Então, ele é tanto macho quanto fêmea. Você já percebeu que no assentamento de Oxalá, pai da vida, sempre tem uma quartinha macho e uma quartinha fêmea? Para representar que Deus não tem... A criação tem as duas energias. O fato do ibi, na época da chuva, sair para a terra e depois se enterrar no calor, é o fato de que ele consegue dar a impressão que ele procria do nada, a geração espontânea. Mas, na verdade, é porque ele é hermafrodita e eles conseguem se reproduzir com essa facilidade. Por exemplo, no nosso reino animal comum, tem que ter um macho e uma fêmea. E todos eles são machos e fêmeas. Então, é muito mais fácil proliferar a vida através de seres hermafroditas do que em regiões onde tiver homem e mulher. Porque, muitas vezes, a população de um dos sexos é muito maior. Entre os leões, os leões comem os filhotes. Por exemplo, tem aquela coisa de ter que prevalecer mais um macho e um monte de fêmea. Sim, é verdade. Então, eu diria que a vida é equilibrada. O equilíbrio da vida. E o xalá tem esse equilíbrio. Mas, aí, a pessoa vai olhar e ela já pensa que... Vai criando, vai falando que não pode isso, não pode aquilo. O Itam fala para não fazer aquilo, mas nem sempre é o pé da letra. Aquela minha teoria do mel é uma. Aquela teoria do mel que não... Não é que o mel faz mal ao Oxóssi. Sim, a ferroada que fez mal ao Oxóssi. Então, se você utilizar de abelha sem ferrão, você não está fazendo alusão nenhuma ao envenenamento do Oxóssi. Aí, o pessoal já fala. Não pode usar mel porque vai ficar louco. A pessoa vai ficar louca. Então, essas Kizilas, esses Ewós, às vezes vão muito além da realidade. Mas, a gente estava falando justamente da... Deixa eu te falar uma coisa. O vídeo, a gente queria falar de tarô. Olha quanta coisa que a gente tem que abordar para tentar formar um pensamento para dar uma explicação que seja, digamos assim, plausível para os nossos irmãos e irmãs. Fala um pouquinho, Fê. Eu já falei para você. Eu não tenho afinidade com o baralho cigano. Eu não tenho afinidade com o baralho cigano. Vamos... Ei, barulho lá do lado de fora. Que barulhinho chato. E agora é o barulho, é carro de tom. Vamos esperar o barulho passar. Espera passar. Passou. Não, não passou. Melhor isso do que uma matraca da Semana Santa, né? Não é? É... Aquela matraca que vai... Fala um pouquinho do tarô cigano, de como você utiliza ele. Se quiser, fala um pouco das lâminas também. Tá. Vamos começar primeiro com o tarô, né? O tarô propriamente dito. Tarô? Supostamente, tá? O tarô, apesar do baralho de Marcelo, o tarô de Marcelo, ser a base europeia para leitura e com arcanos muito... Arcanos significa mensageiro, viu, gente? Com arcanos muito bem marcados, né? Isso aqui representa isso, isso aqui representa isso. São figuras que representam situações, emoções. Por isso que ele pode ser usado de forma terapêutica. Supostamente veio do Egito e dizem que era... Todo conhecimento dos magos do Egito foi deixado em placas de ouro e aquilo foi... E eles sabiam que no futuro esses símbolos poderiam ser usados como jogo ou como leitura de oráculo. Então, por um lado, ele não se extinguiria por causa do vício do jogo e, por outro lado, ele não se extinguiria pela curiosidade que o ser humano tem de saber o futuro. Por isso, isso é uma das escolas, uma das vertentes e eu acho até plausível, mas mesmo que não seja... E coube a Jung estudar muito mais as cartas do que eu. Eu faço esse estudo... A gente está estudando todos os dias, na verdade, e aprendendo um pouco de cada coisa todo dia. Desde os 15 anos que eu estudo tarô e eu acho fascinante. Então, a leitura dos 22 arcanos é mais simples, mas muito profunda. Cada arcano vai indicar muitas coisas que, em conjunto com o outro, vai tomar um outro sentido. Então, cabe à cultura da pessoa, à expansão de mente, de consciência do leitor, olhar aquilo e falar que significa isso. Porque a morte, literalmente, não é morte. Para mim, para significar morte, para mim tem que cair, por exemplo, a torre, tem que cair a própria morte e tem que cair... Tem uma outra que eu não tenho lembrado, mas tem que cair a torre para poder indicar essa morte, juntamente com a carta da morte. Então, as pessoas, quando vão jogar o tarô, acham que tudo é literal. Como o tarô tem a parte dos arcanos maiores e arcanos menores, os menores podem ser jogados como um jogo. Tanto os naipes espanhóis, nada mais são do que o jogo de baralho normal. Só que ele teve um desenho novo para essas cartas que a gente usa nos jogos. Por isso, tem gente que joga nas cartas normais ou, então, nos naipes espanhóis ou, então, com os arcanos menores. O que acontece é o seguinte. Quando a gente vai fazer a leitura... Eu, pelo menos, uso hoje todos os arcanos. 78, porque aí eu vou sabendo do que eu estou falando. Se nesse momento eu estou falando de dinheiro, eu sei qual é o elemento que vai falar, se é a carta de ouros, né? Essas coisas. Mas quando eu quero fazer perguntas específicas, aí eu vou para um jogo com os arcanos maiores. Então, a morte nunca vai ser morte. Depois do tarot, houve uma adaptação de um jogo... O tarot, na verdade, tem 78 cartas. 22 maiores e 56 menores. O baralho cigano, que é o que a gente chama de jogo da esperança, que foi criado pela Madame Lenormand, ele tem 36 cartas. Ele é mais simples de jogar. E são cartas muito mais intuitivas. Tanto que quando eu falo, comecei a ler com 13 anos, a primeira vez que eu comecei a ler as cartas, eu já acertei tudo. As pessoas ficavam impressionadas. Mas não é... Quem responde, talvez... Eu não sei nem de onde vem isso. Mas, assim, as cartas são muito intuitivas. Só que se você olhar literalmente, nada nessa vida tem que ser tão linear, matemático e literal. Se você for por isso, você vai falar bobagem. Se a carta da morte aparecer ali, pronto, você vai morrer. E a carta da morte tem que aparecer em algum momento, que eu vou jogar todas as cartas. Especialmente no meu curso. No Lenormand, a morte também significa transformação. Todos os sentidos. A morte não é só isso. Você vê, por exemplo... Deixa eu mostrar uma carta para você. Carta da Cruz. Vocês estão vendo? É uma carta da Cruz. Qual é o primeiro pensamento que vem até você? Na minha cabeça que vem demanda, dependendo da primeira, da outra que está passando. Pode ser a finalização de um ciclo por alguma coisa. Pode ser o processo... Dependendo da carta que vem na frente, dependendo da carta que vem atrás, da carta, da lâmina que vem atrás. Pode ser um processo de doença que precisa ser... Se dá atenção. Mas, agora, comumente falando... Ih! Meu Deus! Saiu uma cruz aqui. Isso aqui é uma cova. Meu Deus do céu! Pode ser morte. Pode ser o quê? Pode ser doença. É uma questão de entendimento. E aí, se eu mostro para você a carta da Cruz, juntamente com a carta dos peixes. O que é o peixe para você? Matéria. Justamente isso. Matéria e dinheiro. Literalmente dinheiro. Toda vez que eu falo de dinheiro... Eu acho que, provavelmente, porque no fundo do mar é onde estão... tem o tesouro, né? Então, o pessoal dos navios que afundaram. Então, as pessoas associam o peixe a isso. Então, o peixe significa matéria, significa dinheiro, significa sucesso. Se eu tenho a carta da Cruz, uma pessoa que não sabe ler vai chegar e falar assim... Não, o seu dinheiro está enterrado. Você não vai conseguir. Não dá certo. Mas, se você observar que a Cruz é um símbolo de vitória, inclusive dentro do cristianismo, porque, afinal de contas, Jesus sobreviveu à Cruz, né? Dentro do pensamento celta, ela é perfeita. Ela não tem esse negócio... A parte maior é a parte que está ligada à terra, né? Na cultura celta, ele equilibra os elementos. Então, ela significa honrarias, ela significa vitórias sobre todos os elementos. Então, quando eu falo uma cruz, né? Cruzada sobre, se eu falar em terra, água, fogo e ar, eu venci os sentimentos, eu venci as minhas guerras, eu venci os meus pensamentos e eu venci todo tipo de transformação. Eu transformei. Então, essa carta vem trazer sucesso, na verdade. É uma carta boa. Se a pessoa ver a Cruz, ela já pensa que é coisa ruim, né? Então, essa que é a questão. Esta carta aqui, eu acho muito interessante. A carta da carta. A mensagem, a novidade, a notícia. Isso. Um aviso. Pode muito bem significar um e-mail, hoje em dia, no mundo de hoje. Assim como você fala que o Ogum é o orixá da tecnologia, antigamente não existia uma tecnologia como existe hoje. Ele começou com a precisão ferro. E a gente vai evoluindo. Então, a mesma coisa. Se essa carta, ela pode representar uma carta literal, um aviso, mas pode significar um e-mail também. Tudo é adaptado ao mundo de hoje. Por exemplo, a carta do rato, né? A carta do rato. Muitas pessoas falam, é roubo, é roubo, é roubo. Sempre roubo. O rato só vai... O rato promove desgastes, realmente. Mas não significa que, literalmente, você vai ser roubado. Se ele estiver do lado de uma carta do peixe, sim, pode ser roubado em dinheiro. Desgaste da matéria, se estiver do lado de uma carta que represente você, pode ser um desgaste emocional, um problema assim do tipo. Isso. Isso mesmo. Então, o rato só vai onde existe excesso de alimento, onde existe abundância. Então, o desgaste só tem onde... Ele não é da miséria, né? Ele é da abundância. Então, você analisa todo aquele... O sentido dessa carta, para poder... Depende da cultura de quem está lendo, né? Vamos pegar uma carta, a carta da serpente. Essa aqui é ótima. Ih, tem alguém aprontando para você. Tem uma pessoa falsa perto de você. É. Pode significar isso. Só que a serpente representa conhecimento na maioria da... Até na medicina, né? Por causa do seu. A serpente representa conhecimento em muitas culturas. Ela é sagrada em muitas culturas. Tem o mito da serpente arco-íris, né? Ela representa conhecimento. Adaptação, porque ela troca de pele. Eu costumo falar que a influência de Oxumaré, neste ano, tem a ver com a queda das máscaras das pessoas. Está trocando de pele. Então, você vai reconhecer a verdade, porque vai haver uma renovação. Então, essa carta não é só traição. Ela pode significar renovação. Ela pode significar sabedoria. Ela pode significar adaptação. Porque esse bicho fica um ano sem comer, viu? Você sabe que eu criava uma cobra aqui e eu sei que ela pode ficar sem se alimentar muito tempo. Então, é um bicho... É um réptil que vem desde a época da pré-história. Então, realmente, ela... Ele está ligado à adaptação. Então, a cultura de... Ela é traiçoeira? Ela só é traiçoeira se você atacar. Porque, normalmente, a cobra está lá no cantinho dela e só vai atacar... Ela não vem correndo atrás de você, né? Ela vai se arrastando atrás de você. Mas ela não representa só isso. Então, você tem que analisar todo o universo das várias culturas e entender por que ela tem esse sentido. Verdade. Então, o baralho cigano é muito intuitivo nesse sentido. Então, assim, eu aconselho todo mundo a conhecer o baralho cigano. Ele é fácil de ler, mas eu não aconselho ninguém a levar isso no sentido literal. Uhum. ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri